Olá pessoal, estamos aqui em mais uma edição do nosso Papo Reto, hoje recebendo aqui essa grande figura, grande companheiro que é o José Genuíno, companheiro que tem uma história que é parte da história do Brasil, companheiro que teve na luta contra a ditadura militar na sua juventude, foi um dos fundadores do PT, do Partido dos Trabalhadores, depois foi deputado por vários mandatos e presidente nacional do PT, sempre teve aí essa história e agora está agitando aí pelos quatro cantos do país, debatendo, discutindo os problemas nacionais, internacionais e a gente trouxe o Genuíno aqui hoje para bater um papo aqui sobre várias questões. Zaratini, é um prazer, é uma alegria estar aqui, em primeiro lugar porque eu estou agora me dedicando a esse trabalho de formação, de debate, de estudo e de discussão sobre o que está em jogo no país e na humanidade, no mundo, vamos dizer assim. E a minha experiência política como parlamentar, como militante do PT, me ajuda nessa compreensão e é isso que eu estou me dedicando e estar contigo aqui, na medida em que a gente em vários momentos trabalhou com temas, com grau de unidade, identidade muito grande, é muito importante para mim, eu agradeço esse espaço de dialogar com a militância do PT. É isso aí, espero que mais que a militância do PT, quem sabe mais gente nos ouça aqui. Então, olha, eu queria começar aqui a gente batendo um papo, nós vamos ter dia 31 de março a efeméride, quer dizer, a data dos 60 anos da ditadura de 1964, quer dizer, do golpe de 64, um golpe que fez com que o Brasil ficasse 20 anos sob um governo militar, um governo que deixou marcas profundas na história do nosso país. Depois, recentemente, tivemos o golpe contra a Dilma, que foi outro golpe, um golpe aí já com uma característica de um golpe parlamentar, das elites, manipulação, e agora a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Eu chamo 8 de janeiro porque foi a data que eles fizeram aquele ataque ao Congresso, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal. Mas, na verdade, um golpe que já vinha se esboçando desde antes das eleições, como está sendo demonstrado. Tudo isso remete para a gente discutir a questão dos militares na política brasileira. Os militares que já tinham tentado outros golpes antes, já tinham, sim, miscuído na política em outros momentos, mas, em 64, assumiram o poder no Brasil, depois governaram com todas aquelas equipes de militares, e no governo do Bolsonaro, da mesma forma. O papel do militar no Brasil é um dos países onde a intromissão militar na política é uma das maiores do mundo. A gente vai até os Estados Unidos, nós tivemos a oportunidade de ver que o Trump tentou mobilizar os militares ao lado dele, contra a posse do Biden, e não conseguiu. Os militares lá, americanos, se negaram a se intrometer na política. Em outros lugares, também a gente observa que, de fato, os militares saíram fora. E aqui no Brasil, Genuíno? Essa é uma questão não resolvida, não solucionada pela democracia brasileira. Primeiro de abril, 60 anos do golpe de 64. Uma ruptura diante de um processo em curso por reforma de base de um governo legitimamente eleito, e uma esperança que o Brasil ia construir um projeto de reformas sociais, independência nacional, aprofundamento da democracia e solucionar problemas históricos que marcam a nossa história. O problema da democracia na relação com o papel dos militares é como uma certa vez falou o Sérgio Buarque, de Holanda, em Raiz do Brasil. A democracia parece um engano, porque ela vem periodicamente. Ou como alguém fala que a democracia, ela não se estabiliza como um projeto de transformação de conteúdo e de soberania popular. E nós temos uma história, principalmente a partir da República, de 91, a Constituição Republicana, que é a consagração constitucional da tutela militar. Na medida em que os militares se consideram fundadores da nação, fundadores do Estado, estão acima dos poderes e se relacionam com os poderes de uma maneira tutelar, de uma maneira autônoma, com uma ideia de que tem o domínio do patriotismo, tem o domínio da verdade, da virtude, e tem uma espécie de patrimônio da soberania nacional, isso cria um sistema oligárquico autoritário, que considera, no meu modo de entender equivocadamente, que a relação com as instituições e com o povo passa a ser uma relação com base no conceito de inimigo interno, com base no conceito de criminalização dos movimentos, de criminalização da esquerda. Eu acho que o Brasil, nessa história de luta pela democracia, nunca realizou reformas estruturais e estruturantes na relação com as forças armadas. Não fizemos isso na Nova República, foi produto de um consenso de 79, 85, não fizemos isso na Constituinte, não fizemos isso no Lula 1, 2 e Dilma 1, e estamos diante desse dilema agora. E veja bem como a história faz essa viagem. Você tem 60 anos, você teve o golpe de 2016, você teve o suicídio Vargas, o golpe preparado no processo da Constituinte, e você teve o golpe de 2016. Ou nós resolvemos essa questão de maneira democrática, para que o país passe a ter uma política de defesa, que os militares sejam subordinados ao poder civil, que é eleito pelo voto da soberania popular, ou então nós vamos ficar sempre com esse susto, que é o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Uma tentativa que quase vingou. Nós temos uma oportunidade histórica, que é punir quatro estrelas, pela primeira vez acontece isso no Brasil, tem que punir, tem que julgar, tem que condenar e tem que prender. Isso é uma travessia muito importante, é uma encruzilhada muito importante que o Brasil está vivendo nesse momento. Então, eu acho que nós estamos diante de muitos desafios na construção democrática do Estado brasileiro. É, eu acompanhei, Genuíno, a CPI. Nós tivemos uma CPI no Congresso Nacional. Foi interessante. Quem pediu a CPI foram os bolsonaristas. Mas a CPI se tornou, de fato, uma CPI de investigação, que levantou todos aqueles fatos que antecederam a 8 de janeiro. E aí, várias vezes eu conversei com membros da CPI, eu falei, olha, gente, vocês têm que chamar o Braga Neto, vocês têm que chamar o general Paulo Sérgio, que era o comandante do Exército, depois ministro da Defesa. O Braga Neto era o comandante do Exército também, e depois chefe da Casa Civil. O general Heleno, que foi durante quatro anos, comandou o GSI, indiretamente comandou a BIM. E a gente sentia que os membros da CPI estavam travados, porque tinha uma pressão para não convocar os militares, esses militares. E aí, no fim, acabou convocando. Acabou convocando os depoimentos deles. Lógico, eles não abriram quase nada, mas foram importantes para concatenar, entender todo aquele processo. E agora nós estamos vendo a investigação da Polícia Federal, do Ministério Público e do Supremo, onde cada dia a gente tem um dado novo. E o mais importante foi essa gravação da reunião que o Bolsonaro tenta baixar uma ordem unida ali para todo mundo ir para cima e tentar reverter o processo de derrota que ele estava antevendo. E os militares, a gente vê ali o general Heleno dizendo que ia infiltrar a gente na campanha do Lula, o Braga Neto dizendo que temos que resolver logo esse negócio. Antes da eleição. Antes da eleição. Isso foi em junho, essa reunião. Então, quer dizer, eles estavam tentando, de todas as formas, intervir. O Paulo Sérgio, o general Paulo Sérgio, utilizou instrumentos das Forças Armadas para tentar dizer que a urna tinha problema, que a urna não era confiável, para justamente justificar depois e dizer, não, fomos roubados, que é o que eles dizem até hoje. Então, quer dizer, essa intromissão política, depois a gente vê que teve atentados terroristas. Eles derrubaram várias torres de energia, teve o atentado na Polícia Federal, depois teve o atentado, a tentativa de explosão no aeroporto de Brasília. Então, a gente vê que teve uma ação articulada e concatenada. E não contavam com... E eles contavam com o apoio das Forças Armadas, evidentemente. E aí, o que você achou que aconteceu aí? Em primeiro lugar, as Forças Armadas se dividiram não do ponto de vista do pensamento democrático, se dividiram em relação ao risco, ao temor, à falta de apoio internacional, à divisão na classe dominante brasileira e àquela demonstração de apoio popular que o Lula teve na sua aposta no dia 1º de janeiro. E também porque o risco desse tipo de golpe era muito grande. Eles tinham como experiência a Bolívia e a própria experiência da Venezuela. Portanto, as condições econômicas e sociais não favoreceram. Apesar das Forças Armadas terem assumido o controle do poder através do inelegível Bolsonaro, desde a campanha dele, desde a primeira tentativa em 2014, depois veio a campanha do impeachment, depois veio a campanha de 2018, isso foi um processo se construindo. No meu modo de entender, as Forças Armadas se comprometeram da cabeça aos pés com esse retorno ao controle do Estado brasileiro. Foi a campanha, foi a eleição, foi a prisão do Lula, foi a relação com a mídia, a relação com o Poder Judiciário e o Congresso Nacional que aprovou o golpe sem crime de responsabilidade. No meu modo de entender... Vamos relembrar, só para quem não está com a memória fresca, o famoso Twitter do Vilas Boas. Twitter do Vilas Boas. Que foi a expressão da intervenção. O golpe contra a Dilma, botou dois generais de quatro estrelas, um em cada momento, no gabinete do presidente do Supremo, impediu, inclusive, com pressão, a liberdade do Lula e a própria condição do Lula falar antes da eleição, e eles produziram essa grande aventura com o inelegível Bolsonaro. Acontece que o processo do golpe estava na origem dessa tutela e ele se explicitou mais em 2021, no 7 de setembro, inclusive com matérias que já foram publicadas sobre aquela marcha na Esplanada, inclusive com o ataque ao Supremo. Veio depois, em setembro de 2022, que também a comemoração do Sesc Centenário e a tentativa mais organizada da reunião com os embaixadores e daquela reunião no Palácio do Planalto. Portanto, as digitais estão claras nessa tentativa de golpe. E eu entendo que o próprio 8 de janeiro, ele já estava numa situação de desespero por causa da violência na diplomação do Lula, no 12 de dezembro, e aquele caminhão com bomba no aeroporto. Eu acho que esse quadro todo colocou as Forças Armadas diante de uma impossibilidade de virar a mesa. E, no meu modo de entender, eles não tiveram condições políticas, apesar de eu considerar que o pensamento dominante da Força Armada é um pensamento autoritário e antidemocrático, que tem que ser reformulado. E eu acho que esse desafio, talvez a gente tenha uma oportunidade histórica. Primeiro, a punição, a investigação e a punição com todas as regras do devido processo legal, direito de defesa, contraditório e a plena consistência das provas. A partir daí, eu acho que o fato de serem condenados e presos coloca um desafio muito grande, que é reformar as instituições. Reformar, no caso, da relação das Forças Armadas, dos militares com o poder, aí a PEC da quarentena, tanto para cargo eletivo como para cargo executivo, é fundamental. Tem a mudança na orientação curricular da doutrina militar e tem o grande debate que o país não tem uma política de defesa como política pública, para não falar na questão fundamental, que é o artigo 142, que consagra a tutela militar. Eu acho que essa é uma oportunidade que nós temos. Essa oportunidade se relaciona, Zaratini, com o problema da área da inteligência. Não é por acaso que teve dois escândalos na BIM, tanto antes do golpe como depois do golpe. Quer dizer, já no processo do governo Lula. Exato. Porque nós não fizemos uma mudança profunda na área da inteligência, como eu acho que nós não fizemos na área da defesa, com a indicação do ministro Zé Múcio. E eu acho que esse problema está posto agora nesses processos que estão em curso. quando o inelegível Bolsonaro coloca a questão da anistia é porque ele quer vender a possibilidade de um certo impasse institucional. Apresenta a anistia, o Mourão entra com o projeto, ele já entrou, ele já entrou, eles têm maioria no Congresso Nacional, tenta criar um impasse e aí viabiliza para a turma dele a possibilidade de voltar ao poder. Portanto, eu acho que o Brasil, apesar de a gente ter comemorado a democracia como inabalável, apesar desse movimento pela democracia ser muito forte, eu acho que nós temos que ficar muito vigilante, muito atento, porque nós temos riscos à vista. É, e a gente, você falou uma coisa importante aí, que foi a história do artigo 142 da Constituição Federal. O artigo 142, para quem não conhece, é o artigo que define os objetivos, o papel das Forças Armadas. E esse artigo foi escrito na Constituinte, com uma pressão muito grande dos militares, para que lá tivesse, que entre a defesa da pátria, a defesa do território, papapá, também tivesse lá a garantia da lei e da ordem. E a partir daí, se originaram as famosas operações GLO, operações de garantia da lei e da ordem, onde o Exército, as Forças Armadas, atuam em estados, em situações de descontrole, em greves de polícia militar, pelo menos é assim que se define. Mas também podem atuar tentando dar um golpe. É isso que eles justificam. Eles falam, nós podemos intervir militarmente, porque nós temos o artigo 142. Como diz o Bolsonaro, está dentro das quatro linhas do gramado. E o artigo 142, ele tem essa, a gente tentou fazer uma mudança nele. Nós estamos, desde o ano passado, lutando para obter assinaturas e apoio para que a gente possa alterar esse artigo, dando a ele uma missão para as Forças Armadas dentro da democracia. Quer dizer, elas têm que estar submetidas ao presidente da República, que é eleito. o comandante supremo ser o presidente da República e tem que estar sendo parte dessa estrutura, mas da defesa nacional e não, como você falou aqui, contra inimigo interno. Então, nós estamos batalhando. Então, na tua visão, você acha que essa situação, desse processo todo contra o Bolsonaro, contra os generais, nós podemos chegar numa mudança do artigo 142? Aliás, eu acho que é a consequência desse processo. temos que investigar, punir e sem anistia. Qual é o passo seguinte? Fazer uma reforma nas estruturas do Estado. A estrutura que está organizada com base no 142, que está organizada com base no 144, que é o da segurança pública, e que está organizado nessa intromissão das Forças Armadas como uma espécie de poder moderador, que sempre é alardeado, não pela Constituição, letra concreta, a Constituição, nos seus artigos explícitos, mas é uma ideologia, é uma ideia que passa a orientar essa movimentação. por quê? Porque há a ideia de que o povo brasileiro é um povo despreparado, é um povo infantilizado, é um povo, como dizia o Morão, fruto do negro, do índio, do ibérico, é um povo que tem a fundamentação para ser preconceituoso com relação ao povo com o espírito vira-lata, e, em vez de se apoiar no povo, nas suas manifestações, na sua pujança cultural, étnica, política, regional, busca-se ter uma visão preconceituosa com a concepção elitista, autoritária, que o braço armado do Estado, no caso, as Forças Armadas, acaba representando esse papel, o que foi ao longo da nossa história republicana. A própria República é produto de um golpe. As constantes intervenções na época da Guerra Fria, até o período do golpe, propriamente dito, de 64 a 85. E a Constituição de 88, ela não rompeu com essas bases, apesar dos avanços, ela não rompeu. E há um certo retrocesso com o golpe contra Dilma e a eleição do Bolsonaro. Há um retrocesso, porque as Forças Armadas foram bolsonarizadas, o bolsonarismo penetrou profundamente e se reforçou, essa ideia do inimigo interno, do maniqueísmo, contra a guerra cultural, contra o politicamente correto, o marxismo cultural e essas, vamos dizer assim, esses módulos, esses cacuentes foram utilizados para fundamentar a militarização do Estado brasileiro durante os quatro anos do governo inelegível. Então, eu acho que nós estamos diante de uma encruzilhada. A democracia, para se estabilizar, tem que resolver essa questão. repito, além de punição e prisão, tem que reformar as instituições. Genuíno, você sabe, eu não sei, acho que a maioria, quase ninguém sabe disso, mas nós estamos entrando num momento de debate sobre a estratégia nacional de defesa, que é o documento mais importante que guia as Forças Armadas. O Bolsonaro preparou esse documento em 2020, o documento tramitou na Câmara e nunca foi votado. Então, a estratégia nacional de defesa do Bolsonaro, que era muito pró-americana, jamais foi votada. E não sei se vai ser, não. Tenho a impressão que não vai ser votada. E agora nós vamos começar a debater. E acho que esse assunto, também a gente tem que dar muita abertura e mostrar o que está nesse documento para a população, porque lá está definido muitas coisas. Quem são as alianças estratégicas do Brasil, como devemos atuar, como nós devemos nos posicionar no campo militar, que tem que estar em consonância com a diplomacia brasileira e com o papel do Brasil no cenário internacional. Então, esse documento, você discutiu, participou muito dos primeiros que foram feitos, é um documento realmente importante, que as pessoas não dão muita bola. Mesmo lá no Congresso não dão muita bola um ou outro deputado, um ou outro senador que presta atenção nisso. Mas é um documento com muita capacidade de orientação. Ao lado da Estratégia Nacional de Defesa tem a Política Nacional de Defesa. E esses documentos, junto com o Livro Branco, organizam um roteiro. Agora, o pano de fundo desse roteiro, Zaratini, é o Brasil discutir uma nova política de defesa como política pública. Então, por exemplo, a nossa capacidade de suas horas em relação às ameaças externas, considerando o mundo multipolar, considerando o deslace dessa crise que nós estamos vivendo com duas guerras em dois anos, Ucrânia e agora o genocídio na Palestina, considerando a mudança do mundo unipolar hegemonizado pelos americanos para um mundo multipolar, com a ascensão da China, com a Rússia recolocando o monopólio da guerra e a crise que a Europa vive. Portanto, o Brasil, para ele ser protagonista, ele tem que ter uma política de defesa pública, em que os cenários da integração latino-americana, os cenários do oceano, do Atlântico, os cenários da integração mais estreita com a África, os cenários que a gente discutia do Conselho de Defesa Sul-Americano tem que ser conta concreta. E, no meu modo de entender, essa disposição está superada pelos documentos que estão em curso. Porque, veja bem, tem sentido o Centro da Política e Defesa ser o Exército? Não, você pode caminhar para uma reestruturação aeronaval, você pode caminhar para uma política de suazor, uma política de suazor é mais efetiva, com pronto emprego, você pode diminuir o efetivo e aumentar o acesso à inteligência, a área sensível como a questão do ciclo do combustível nuclear, como a questão, por exemplo, satelital, como a questão da própria base de Alcântara, como a questão da guerra cibernética. Existem elementos novos para uma política de defesa de um país continental como o nosso. e hoje a política de defesa se vincula com a transição energética, com a transição ecológica e com essa situação mundial de crise, de guerra. Portanto, eu acho que o Brasil devia abrir um grande debate sobre quais são os elementos de uma nova política de defesa. Para que os militares, como força de Estado, eles sejam reconhecidos, sejam valorizados, não para fazer intervenção, não para fazer acampamento antiquartel, não para fazer pronunciamento, isso não tem nada a ver com militar. É para ter condições de defender o Brasil diante de ameaças externas. Isso o Brasil precisa. E eu acho que esse debate, eu esperava que o governo Lula desencadeasse ele, porque eu acho que é uma grande responsabilidade nossa. Nós não fizemos ele quando, na Constituinte, nós, vamos dizer assim, sinalizamos pouco. No governo Lula, 1 e 2 e Dilma, nós podíamos ter avançado mais e nós estamos agora com esse problema. Só que esse problema se avolumou porque houve uma militarização do Estado, do governo do Bolsonaro, houve várias tentativas de golpe e culminou com a intentona de oito e chaleiro. E uma politização das Forças Armadas. A politização, a partidarização das Forças Armadas de uma maneira equivocada, de fortalecer as ideias de inimigo interno, de lei e ordem, que, no meu modo de entender, está totalmente ultrapassado diante das novas exigentes de uma política pública de defesa. Exatamente. Agora, esse debate, eu tive contato com o almirante lá que está organizando esse documento e ele prometeu que o documento vai ser divulgado até junho. Em junho, deve ser enviado ao Congresso, junho ou julho. Então, o segundo semestre, logicamente, vai estar tomado pelas eleições. Nós vamos ter o debate eleitoral, agosto, setembro, vai ser debate outubro, onde tem segundo turno. Então, isso vai tomar conta, logicamente, que esse documento vai ter pouco. Mas eu acho que nós temos um papel de debulhar o documento, abrir o debate, para levar para todas as pessoas interessadas essa situação, para que, efetivamente, a gente consiga, a partir desse debate, não só ter uma modernização efetiva das Forças Armadas, com o novo cenário que a gente tem no mundo, mas também com a ideia de que a gente tem que ter a despartidarização, a despolitização das Forças Armadas, quer dizer, elas não atuarem mais como força política. Acho que essa é o... Eu acho que os parlamentares, a academia, membro de partidos, representantes de movimentos, têm uma oportunidade de se inteirar dessa discussão. Essa discussão, às vezes, é muito abstrata, parece distante, mas ela é fundamental para o país que nós queremos. Porque hoje, para você ter uma política de defesa, você tem que ter uma política de inserção da maioria da população nos direitos sociais. Você tem que ter uma política de defesa que dialogue com as várias franjas dos movimentos sociais, como a luta das mulheres, a luta do povo negro, a luta da comunidade LGBT que há mais, a luta dos povos originários. Você tem que ter uma interlocução com um projeto para o país, um projeto de desenvolvimento econômico, uma política industrial, um projeto de crescimento sustentável. Hoje, a defesa, ela está muito vinculada a essas questões, como nós já falamos aqui, da transição ecológica, da transição energética e um país que o povo seja integrado. uma política de defesa pressupõe uma qualidade de vida para o povo, uma qualidade de vida decente, pressupõe, vamos dizer assim, um respeito às instituições produtos da soberania popular, pressupõe uma boa relação com os países vizinhos, que nós não temos conflito, no caso da América do Sul e da América Latina, pressupõe acesso aos centros de desenvolvimento tecnológico. Então, tudo isso faz parte de uma política de articulação sistêmica, de uma defesa como política pública. A isso, você discute o orçamento, as exigências orçamentárias, os mecanismos de controle. Eu falei para o almirante, eu falei, almirante, vocês costumam reivindicar 2% do PIB como orçamento da defesa. Eu falei, mas como é que nós vamos fazer convencer as pessoas que têm que ir mais dinheiro para a defesa se elas não sabem para que é esse dinheiro e qual a importância de ter esse dinheiro? Então, eu acho que esse debate até para o financiamento das Forças Armadas é fundamental. Agora, Genuíno, eu acho assim, o governo do presidente Lula e o próprio PT, eu acho que nesse tema está devendo, a minha opinião, porque eu acho que a gente teve já uma oportunidade que foi o 8 de janeiro de avançar mais nessa situação. Temos a oportunidade agora no julgamento, nesse processo e julgamento desses golpistas, mas eu não vejo assim que o governo esteja com uma vontade efetiva de fazer essa mudança no meio militar, no mundo militar. Eu concordo com a tua constatação. Eu acho que não é por acaso se não houve uma transição na área da elegeza, na área da inteligência de Estado e na área da segurança pública. No meu modo de entender, são temas cruciais da organização estatal. E, na minha avaliação, nós tínhamos uma grande oportunidade, principalmente a partir do 8 de janeiro. O 8 de janeiro colocou às claras a tragédia, o desastre, a barbaridade que foram as intervenções militares durante o governo do inelegível. E, ao mesmo tempo, coloca uma questão fundamental para nós, que é fazer, além da punição e da investigação, a derrotar esse movimento pela anistia. a palavra de ódio sem anistia passa a ser essencial, punição e sem anistia. Agora, também isso se vincula com reformas estruturais dentro do Estado brasileiro. O nosso sistema político está superado, o nosso sistema de segurança pública precisa passar por reforma e o sistema militar precisa de mudança substantiva. E eu acho que a grande tarefa desse Lula 3 é, no plano institucional, realizar essas mudanças. Eu tinha uma expectativa maior, sou crítico da ausência de políticas, de vontades organizadas coletivamente para enfrentar essa questão. E, no meu modo de entender, se a gente olha a história do Brasil, a transição de 79 a 85 preservou o núcleo duro das forças armadas. É claro que eles não foram promovidos, mas também não foram punidos. E isso gerou uma incubadora que veio depois com o golpe Uma incubadora permanente. Uma incubadora permanente. E aí veio o golpe de 2016. Você vê, olha, você citou o assunto da guerra da Ucrânia, o Lula proibiu que fossem enviados veículos militares para a Ucrânia, porque o Exército foi pedido pelos Estados Unidos que o Exército mandasse seus veículos para lá. Nós já temos um pouco, mandaria o que tem para lá. e o Lula chegou e falou negativo, nós não vamos entrar nessa guerra. Então, de um lado, a gente vê uma timidez, no meu modo de ver, uma timidez do governo de enfrentar a questão interna. Mas, de outro lado, externamente, o Brasil se posicionando, buscando a paz nessa guerra da Ucrânia e buscando também resolver o problema da guerra de Israel contra os palestinos, contra o povo palestino. Então, e aí, inclusive, sendo criticado muitas vezes pelo estar insistindo nessa posição. É buscar a paz na Ucrânia e um cessa-fogo como uma questão humanitária no genocídio praticado contra os palestinos. Ali tem uma questão humanitária e se sobressai com uma radicalidade muito grande. quem viu hoje a internet, as cenas televisionadas com mais de 100 pessoas mortas porque estavam na fila para beber água, para comer, que humanidade nós estamos querendo construir com cenas como essa? Eu acho que o posicionamento do Lula está correto. Agora, esse posicionamento político, ele não pode ser apenas uma diplomacia presidencialista. Ele tem que ter consequências aqui internamente, tanto do ponto de vista da sustentação como do ponto de vista das iniciativas de governo. E a política de defesa nunca foi tão necessária, ela está colada com a política soberana, diplomática do Itamaraty. Nunca. Ela tem que estar colada porque hoje a defesa é para você construir uma inserção soberana, você tem que ter mecanismo de pressão mais efetiva. O problema da força se coloca nas relações diplomáticas. E o problema da força não é usar a força, não é fazer a guerra, é pelo contrário, é exatamente para evitar as aventuras. É você ter força para o outro não te atacar, se respeitar. E eu acho que o Brasil está muito vulnerável. Por isso que a questão primeira é a gente viabilizar a integração sul-americana e recuperar o Conselho de Defesa sul-americana, porque nesse subcontinente nós não temos conflito à vista e podemos construir com esse esforço que o Lula está buscando na negociação entre a Guiana, a Venezuela, nas negociações meio considerando governos diferentes do nosso, buscar esse problema da integração. E aí eu acho que aí é você discutir os nossos cenários estratégicos, que é a integração sul-americana na Amazônia, Cordilheira dos Andes, Bacia do Prata, a questão do Oceano Atlântico, a questão dos minérios, a questão das proteínas animal e vegetal e um novo modelo de relações diplomáticas no mundo multipolar que tem que ter uma nova institucionalidade, porque as instituições que governam o mundo elas são produto da Segunda Guerra Mundial, não respondem mais às exigências, daí a situação da ONU. Essa briga do Lula para o Brasil participar da reforma do Conselho de Segurança da ONU. E outras instituições serem reformadas. Onde é que o mundo está caminhando? A ordem unipolar está superada, você tem que ir para uma ordem multipolar. A ordem multipolar é muito arriscada, vai ter conflito. Então, nós temos que estabelecer normas, procedimentos para esse processo. E eu acho que o Brasil é protagonista na diplomacia presidencial, mas está faltando nessa diplomacia uma sustentação política, governamental e um movimento para colocar as Forças Armadas no cenário global, no cenário internacional, com mais efetividade, com mais consistência para que a política de defesa não seja apenas uma declaração. Eu acho que falta um pouco convencer os militares que eles não precisam ser tão submissos aos militares americanos, que toda hora convida militar brasileiro para participar e comando das forças do Atlântico Sul. A maioria dos militares que fazem curso lá fora é nos Estados Unidos. O continente sul-americano é acertado com base da OTAN. E o problema é que há uma tendência, há uma concepção que é histórica, é ideológica, é cultural de vinculação com os Estados Unidos como se fosse o líder da ordem ocidental imperialista. O mundo não está para isso mais. Olha a crise que os Estados Unidos estão vivendo. Olha a ascensão da China. Olha a Rússia recuperando o monopólio da guerra com a guerra na Ucrânia. Olha a situação dos países árabes nesse conflito do governo de Israel com os palestinos. Portanto, há um mundo em ebulição. E nesse mundo em ebulição, um país do tamanho do nosso, um país que tem uma liderança protagonista como Lula, ele tem que levar mais a sério a esse papel de uma política de defesa autônoma e soberana. E, no meu modo de entender, começando a discutir como nós aqui começamos a discutir a Estratégia Nacional de Defesa, ela precisa de revisão profunda. Ela precisa de mudanças profundas para que ela seja uma política pública, não uma política dos militares. Exatamente, que é o que eu acho que eles querem, que fique uma coisa ali debatida só no mundinho. Defesa não é assunto só para militares. Boa. Genuíno, nosso governo, você está vendo aí, nós estamos um ano e quase dois meses de governo, dois meses, né? Um ano e dois meses de governo. Eu acho, assim, que do ponto de vista econômico, vamos dizer, a economia melhorou, nós estamos tendo mais emprego, melhorando a renda do povo, nós estamos tendo aí uma situação que não tem inflação, quer dizer, tem uma inflação, mas muito baixa, apesar de que os preços ficaram muito altos e o povo reclama dos preços, mas, enfim, é uma situação que está economicamente melhor. A gente sabe que tem muito risco aí pela frente do que pode acontecer com mil variáveis que a todo momento podem mudar. mas os programas sociais o Lula conseguiu recompor, o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, o Farmácia. Agora, efetivamente, a discussão política está colocada e a população continua dividida em dois campos quase que do mesmo tamanho como foi na eleição. O que falta aí, Jânio? O que está faltando para o governo ganhar a maioria efetiva do povo brasileiro, para a gente ter 60%, 70% do povo avaliando positivamente o governo? Os indicadores econômicos e sociais são positivos. Eles aliviam. Agora, esse alívio vai exigir muito mais do governo. Por exemplo, a política de emprego, política de renda, os investimentos em saúde e educação, em programas sociais, os investimentos numa política de valorização do salário mínimo, programas de moradia, programas que possam garantir uma certa estabilidade social para garantir condições de vida dignas, para o andar de baixo é fundamental. Eu acho que nós fizemos uma espécie de reconstrução no ano de 2022, no ano de 2023, 2023, no ano de 2024, tem que ser uma espécie de transformação. Por exemplo, o alcance de uma nova política industrial para gerar emprego e renda. A questão da inserção soberana do Brasil nos espaços mundiais que o Brasil está tendo um protagonismo. Veja a reunião e o fato do Brasil estar presidindo o G20, é muito positivo. Mas nós temos alguns problemas. Por exemplo, o ajuste fiscal, ele limita muito os investimentos públicos. Nós temos que enfrentar essa questão. a maneira como se negocia com o Congresso, eu sou crítico. Eu acho que nós temos que negociar com o Congresso enfrentando e negociando. A gente só está negociando, tem que polarizar, enfrentar e depois negociar. Eu acho que nós temos que organizar uma bancada mais competente para polarizar e ter pronta a resposta. Eu acho que nós temos um modelo institucional com o Congresso que eles tentam esvaziar a presidência da República. A presidência da República é chefe de Estado e chefe de governo. Se você cria um parlamentarismo orçamentário e um Senado que pode ter a prerrogativa de julgar o presidente e uma Câmara que pode ter a prerrogativa de detonar a ação de impeachment e uma PGR que pode fazer a representação, esses poderes estão mal equacionados e mal relacionados. Nós temos que ficar atentos. Então, eu acho que nós temos um ano eleitoral que é muito importante, mas nós temos que avançar mais diante de certo alívio que o Brasil está vivendo. Eu acho que para você melhorar a vida das pessoas e a partir daí, não só com isso, a gente fazer a disputa de corações e mentes para um projeto democrático, popular, nacional, soberano. Eu acho que isso é fundamental. No meu modo de entender, eu acho que está faltando ao PT e ao governo a ideia de um projeto popular, um projeto de futuro mais articulado, com plataforma, com diretrizes, com começo, meio e fim. Eu acho, Janine, tem uma coisa que a gente vê agora, vai estar sendo divulgado o PAC, no dia 7, o Lula vai anunciar os municípios que vão receber verbas para construir obras do PAC, o Plano de Aceleração e Crescimento, então vai ter muito recurso para creche, recurso para escola, recurso para posto de saúde, para hospital, enfim, para o esporte, vai ter muita coisa, vai começar a ser divulgado o dia 7, além das grandes obras que já foram divulgadas. Mas isso, nós estamos ainda falando de um recurso de 50 bilhões por ano, 50 bilhões de reais por ano. O PAC, quando foi lançado lá em 2009, ele foi lançado com uma perspectiva de mais de 100 bilhões por ano. Chegava, chegou a ter um ano da Dilma que foi 200 bilhões. Então, eu tenho até dito uma coisa, nós temos muito recurso, mas não estamos usando esses recursos. Nós temos o recurso da partilha do petróleo, que o Brasil já tem 300 bilhões de dólares de reserva que são do governo, não foram extraídas ainda, estão lá no subsolo, mas é um volume de 300 bilhões de dólares. Nós temos as reservas internacionais, que são 370 bilhões de dólares. Nós temos um patrimônio, até nas Forças Armadas, eu falei para o Múcio outro dia, eu falei, Múcio, está cheio de quartel que não pode mais dar tiro. Aqui, por exemplo, em São Paulo, em Barueri, tem um quartel enorme, numa área supervalorizada. Aquele que roubava as metalhadoras? Não, é um perto daquele, é outro. Mas é um quartel que não pode dar tiro, porque o tiro pode atingir alguma pessoa que está passando por ali. Então, por que tudo isso não vira um patrimônio imobiliário para financiar a aposentadoria dos militares? Porque é um custo enorme essa aposentadoria. Então, várias coisas assim que nós poderíamos colocar recursos para poder aumentar o investimento. Eu acho que está faltando um pouco essa ideia que você colocou, quer dizer, da gente ter uma política de desenvolvimento mais arrojada, uma política de desenvolvimento mais vigorosa. a gente poder articular política industrial efetiva com infraestrutura, com moradia popular, que é um problema que a gente vive gigante, crônico. Crônico, há décadas, há séculos. Quando lançou Minha Casa Minha Vida, tinha uma... se calculava que seria necessário construir oito milhões de moradias. O Lula e a Dilma construíram quatro. Sabe quanto nós precisamos hoje? Oito milhões de moradias. Quer dizer, nós enxugamos gelo, não conseguimos fazer uma solução para o problema da moradia no Brasil. Então, efetivamente, precisa ter essa vontade de a gente ir mais adiante. Além da vontade de ir mais adiante, nós temos que defender esse projeto que é mais arrojado, mais transformador e, ao mesmo tempo, fazer uma disputa política. Nós estamos vivendo uma quadra histórica nova no Brasil, no Brasil e no mundo. Surgiu uma extrema-direita com base social popular. Surgiu uma extrema-direita com o discurso maniqueísta e autoritário. E essa extrema-direita tem força na sociedade. E nós temos que enfrentá-la no debate de ideias, porque elas apostam no caos. A terceirização, a precarização, joga uma parcela da população no caos. se eles se colocam como alternativa por quanto pior, melhor. E aí vem o papel das certas religiões, vem o papel de certas instituições que acabam levando essa população a uma espécie de alienação crônica, a uma espécie de negacionismo crônico, como você viu a pesquisa feita com a população que participou da manifestação na paulista. Exato. É inacreditável a maioria da população refletir aquele tipo de percepção de que é golpe, que o Bolsonaro não perdeu a eleição, que o Lula é golpista. A maioria esmagadora acha que o Bolsonaro ganhou a eleição. Ganhou a eleição, pois é. Então, eu acho que nós temos que incluir na nossa tática, e eu falo principalmente do partido, a disputa política, a disputa de ideias. Nós temos que reorganizar o partido, reorganizar a militância, aprofundar as relações com a esquerda que atua e apoia o governo, mesmo estando fora do governo, para a gente fazer essa disputa, além da institucionalidade. Eu acho que você tem a institucionalidade, que é o governo, você tem as ruas, você tem o trabalho por cima e o trabalho por baixo. Nós temos que fazer esse movimento que combina, que é sistêmico, porque para responder às demandas da população, nós não podemos ficar numa postura defensiva, reativa. Então, a questão, por exemplo, hoje, da punição e sem anistia, a questão das reformas institucionais, a questão de avançar em algumas reformas econômicas nas políticas públicas, passa a ser elemento central para dar uma alternativa de ânimo, de esperança para a população que vive na desesperança. É o mundo que está caminhando por uma espécie de guerra do fim do mundo e aqui no nosso país o desespero com segurança, com violência, com falta de uma política mais sistêmica para defender os direitos do povo, o desespero com a população que mora na cidade, moradores de rua. Então, nós temos vários problemas que precisam ser enfrentados. Eu acho que o governo foi uma grande vitória a vitória do Lula, foi uma grande vitória política. Esse um ano, agora, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos, vamos dizer assim, ficar só na moderação. Nós temos que avançar para questionar as bases de um projeto de transformação do país. É isso aí, Genuíno. Nós estamos aqui encerrando aqui o nosso o nosso papo reto. Já temos aqui um bom tempo. Aqui a gente parece que demorou cinco minutos, mas demorou quase cinquenta. E a gente quer agradecer aí e deixar essa mensagem. Nós precisamos mobilizar não só as pessoas, mas as mentes principalmente para a gente ter uma mudança efetiva no país. A questão central é da mobilização popular. E esse calendário aprovado pelas frentes, pelos sindicatos, pelos partidos, do 8 de março, do 24 de março, dos 60 anos do golpe do primeiro de abril e do primeiro de maio, é um calendário muito importante para a gente voltar a ocupar as ruas. Exatamente. É isso aí, minha gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Genuíno. Um grande abraço, Saratini. Estamos aqui à disposição e aqui o nosso microfone sempre aberto para você e para todos aqueles que queiram vir aqui debater os problemas do nosso país e do nosso povo. Obrigado, gente. Obrigado, gente.